Na verdade, a gente está trazendo um tema que é a forma como a Hewlett-Packard entende esse processo todo que o Jorge acabou de descrever aqui, de toda a transformação digital e de todas as oportunidades, tendências, transformações, ameaças, riscos e tudo que uma mudança sempre pode trazer para a gente. A gente encara isso como estarmos vivendo agora na economia das ideias. A gente já passou por várias fases da economia e a economia das ideias, na verdade, ela traz no seu conjunto uma situação de que, no fundo, qualquer um pode mudar o mundo hoje. Com todo o poder distribuído que existe de informação, de acesso e de criatividade, todas as empresas hoje, talvez em maior ou menor escala, em maior ou menor desenvolvimento, todas as empresas hoje são empresas digitais. São aquelas que já nasceram na era digital e oferecem produtos digitais, todas aquelas que estão em transformação, todas aquelas que têm a sua retaguarda, todas são empresas digitais. E hoje, com o poder que existe distribuído na mão das pessoas, de fato, qualquer ideia pode revolucionar o mundo. E o próprio Jorge descreveu algumas aqui na abertura de coisas que há dois, cinco, dez anos atrás a gente sequer poderia imaginar que iam existir. E hoje são tão corriqueiros que a gente já se irrita quando não tem disponibilidade e não consegue utilizar. Então, a gente gostou muito desse posicionamento de um camarada que dispensa apresentação, que é o Jeff Immelt, que é o CEO da GE, que disse que vai voltar para a faculdade para aprender software e analytics de novo. Eu me atrevo a dizer que talvez muitos de nós tenhamos que fazer o mesmo. Eu, com certeza, posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém. Ou, então, aproveitar todas as novas gerações que estão entrando aí e nos trazer e nos tirar da dificuldade, que é de, às vezes, até entender o que está acontecendo no mundo e poder buscar as informações. O que acontece, na verdade, quando a gente... Opa! Deixa eu ver... Não, não, aí, pronto. Tinha um vídeo, mas é muito longo e eu já cortei. De acordo com o que a gente combinou ali, não vou mostrar o vídeo. Na verdade, dentro dessa economia das ideias, o grande desafio é que o amanhã pertence ao mais rápido. O que significa isso? A gente tinha, sei lá, na época da Revolução Industrial, depois de tantas outras eras que a gente atravessou, entre alguém ter uma ideia, essa ideia ser debatida, discutida, aprovada, desenvolvida, implementada, se transformar em produto ou serviço e se transformar em algo que trazia resultado, valor, ou agregava valor à sociedade e tudo mais, seja no mundo privado ou no mundo público, os tempos eram muito longos, coisas de, talvez, mais antigamente, até décadas, anos. E hoje a gente vê que isso está reduzido a dias ou horas, de acordo com a disponibilidade que existe. Então, a agilidade, a velocidade hoje, fala muito mais alto do que muitas outras dimensões. Isso traz como desafio ou oportunidades, na verdade, novos tipos de aplicações, novos tipos de estratégias para as áreas de TI, novas demandas, novas ameaças e novos riscos, para todas as empresas que se posicionam dessa maneira. Também traz novos clientes e hábitos de compra. Todos nós, hoje, temos hábitos de compra e de uso de tecnologia que não tínhamos. Eu, certamente, quando comecei, depois da engenharia, certamente não tinha, talvez, todos os hábitos que eu tenho hoje, não tinha lá atrás. Novos modelos de consumo e, no final da história, novas linhas de rentabilidade. Então, como é que você sai de uma ideia, atravessa todo esse caminho e chega ao nível da rentabilidade, ao nível do valor, ao nível do retorno para a sua empresa e também para o valor agregado à sociedade que o cerca, os seus clientes, parceiros e os indivíduos em geral. Como desafio para as áreas de tecnologia, na verdade, essa figura representa um pouco aquilo que vem sendo discutido muito ultimamente, que é a questão da TI bimodal. Do lado esquerdo tem a TI tradicional, que gerencia custos, tem as estruturas, garante performance, garante continuidade operacional e tudo mais. E, do lado direito, uma TI mais flexível, voltada para a nuvem, voltada para a mobilidade, voltada para criar resultados e não somente para gerenciar riscos. Ou seja, uma TI absolutamente alinhada com o negócio, ou, na verdade, onde TI é o negócio. Muito mais do que um alinhamento, TI passa a ser, talvez, a principal ferramenta, se não o próprio negócio em si. E o grande desafio é que não existe certo ou errado ali, não existe o lado que vai ficar ou o lado que vai continuar. No fundo, no fundo, no fundo, o grande desafio hoje, das áreas de tecnologia e de todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, é que as duas vão conviver. A convivência é o desafio que a gente tem, porque vai continuar sendo importante ter toda a manutenção, toda a estrutura e todos os conceitos de segurança, de continuidade operacional e tudo mais que existe do lado esquerdo, com toda a agilidade e flexibilidade para atender a velocidade que o negócio demanda hoje, que está do lado direito. E esse é um grande desafio para as áreas de tecnologia e para as outras áreas da empresa, porque isso demanda uma capacidade intelectual, um conhecimento, um treinamento, uma formação de indivíduos e de profissionais com skills e habilidades e conhecimentos bastante diferentes daquilo que existe hoje. Então, há um desafio de capital humano por trás dessa figura também, extraordinário, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Com isso, para encerrar a minha parte, honrando o compromisso que a gente assumiu, na realidade, a forma como a gente olha para essa situação toda, a gente se divide em quatro grandes quadrantes, em que, de fato, as áreas de tecnologia precisam estar atentas como tendências naturais para sustentar o negócio na velocidade que ele exige. A área de transformação de infraestrutura para uma estrutura absolutamente híbrida, a proteção da empresa digital, segurança passa a ser absolutamente fundamental, a segurança já é número um na Europa, nos Estados Unidos, está caminhando a passos largos aqui no Brasil também. Toda a capacitação que existe em relação à potencialização de dados e informações para rentabilizar o resultado no final. E, obviamente, toda a parte de potencialização, mobilidade e disponibilizar para todos, a todo momento, em qualquer lugar, todo o acesso à informação. Ou seja, nesses quatro grandes quadrantes está todo o desafio que a gente precisa enfrentar daqui para frente, para fazer o casamento das duas estruturas ou das duas grandes organizações de tecnologia, para sustentar as demandas, a velocidade e a exigência dos negócios. E a nossa exigência, a exigência como sociedade, como indivíduo, a gente está ficando muito intolerante. As coisas estão muito fáceis, muito rápidas, muito disponíveis e a gente se acostumou com isso. Então, essa velocidade hoje impõe um desafio tremendo a todos que orbitam na área de tecnologia e a nós, que somos provedores, fornecedores, a todos os associados da Brascom, de uma maneira geral, e de todas as outras associações, para poder sustentar essa velocidade e poder atender a essa expectativa. Eu não tenho todas as respostas, tenho talvez aqui algumas provocações, algumas perguntas, que eu espero que depois no debate a gente consiga ter mais visões e colaborações também de todos os outros. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.